Olha, dentro desse universo da lingerie, um produto se destaca, diferenciado. Nós estamos falando da Sensual Import, uma empresa que importa produtos eróticos há mais de 16 anos. É uma das líderes nesse segmento. Representada aqui pelo Jorge, que trouxe alguns cosméticos dessa área que é muito interessante. O que representa a Sensual Import, Jorginho? Carlos, primeiramente é um grande prazer estar te recebendo aqui no estande da Sensual Import, esse grande evento aí que é o Salão Moda Brasil. A Sensual Import trouxe para o Salão Moda Brasil alguns grandes lançamentos. Dentre eles, produtos em aerosóis, um PDV, que é um ótimo ponto de venda para lojas de lingeries, salões de belezas, entre outros. É muito legal, porque isso é uma ideia nova, diferente, interessante, que vem agregar a esse conceito da lingerie, a moda sensual. E tem tudo a ver a Sensual Import com esse produto. Agora, a linha de vocês é muito diversificada. Eu estava vendo aqui nesse produto de ponto de venda, tem uma série de produtos aqui, né? Por exemplo. É verdade, Carlos. A Sensual Import pensou no lojista para ter um ponto fácil de venda dos seus produtos. Desde os cosméticos sensuais, excitantes femininos, cremes para massagem, beijáveis, entre outros. É muito interessante, que é uma linha muito diversificada, que a Sensual Import faz com muito talento, representada aqui pelo Jorginho, por uma equipe incomparável. Os telefones e os sites estão aqui. É só você acessar para conhecer esse mundo diferenciado que a Sensual Import propicia para vocês. Muito obrigado, muito sucesso, Jorginho. É sempre um grande prazer, Carlos, te receber aqui no estande da Sensual Import. Vamos continuar no Salão da Moda Brasil. Até já. Olha, estes produtos que vocês estão vendo nesse exato momento, fazem parte da Moda Verão 2013, da FAEL. A FAEL, que é considerada uma das mais importantes empresas do mercado, e nesse segmento de lingerie, é uma das principais, que está aqui representada pela Marisa. Marisa, muito obrigado por ter me recebido no seu estande, viu? Muito obrigado. Lindo, lindo os seus produtos. Obrigada, obrigada a você. São 25 anos de tradição. É, são quase 25 de tradição. E quantos produtos? Você tem quatro linhas distintas? Sim, temos quatro linhas distintas. A lingerie, como a gente viu, a linha praia, adulto, a infantil feminina e infantil masculina e o fitness. São linhas com características muito diferentes, mas que se complementam. Ah, sim. Tem a cara da FAEL, né? Elas têm características mais nesse mesmo, na carinha da FAEL, que a gente diz, né? Hoje, o que você destacaria como uma grande novidade da FAEL, o seu diferencial nesse mercado? Olha, a gente procura colocar modelos modernos, cores da estação, que é muito importante, né? A gente trabalha com as cores que vão acontecer no próximo verão. Então, a gente está sempre dentro das tendências de moda, nas cores e modelos que estão em voga agora, né? Tecidos diferenciados. Com tecidos tecnológicos. Hoje é muito importante isso, né? O tecido leve, o conforto do tecido. Tudo isso, né? Influencia bastante. Muito obrigado, muito sucesso. A gente vai continuar vendo um pouco do seu desfile aqui, tá bom? Tá bom, obrigada a eu. Salão da Moda Brasil com a FAEL. Até já! Eu queria agora falar um pouco do seu desfile. Um pouquinho sobre as sacolinhas plásticas. Elas foram demonizadas porque elas poluem os aterros e entopem os bueiros. Mas elas não precisariam ser banidas, porque elas poderiam ser produzidas com um aditivo chamado EcoOne, que auxilia a biodegradação desses plásticos nos aterros. 50 vezes mais rápido do que elas biodegradariam caso não houvesse esse aditivo. Assim, essa tecnologia poderia ser ideal e uma solução final para o impasse que atualmente existe entre a indústria e o varejo. Dessa forma, o varejo poderia continuar distribuindo as suas sacolinhas, porque elas custariam 90% menos do que as retornáveis que hoje eles vendem nos seus varejos. Dessa forma, uma solução simples, barata, resolveria todo esse problema. A CAEG Eventos está mostrando toda a sua força aqui de trabalho. Tem mais de 150 profissionais contratados pela Helena aqui na Expo Vines, na grande feira da Abiótica, na Expo Lux. Você faz tudo isso aqui? Olha, graças a Deus, estamos presentes em quase todos os eventos, com profissionais maravilhosos para atendê-los em qualquer ocasião. Temos a parte de recepcionistas, limpeza, garçons, copeiras, serviços de buffet, para eventos empresariais, feiras, congressos, convenções e condições muito especiais de pagamento. Então está aí. Passamento sem compromisso. É isso aí. CAEG Eventos. Dr. João Opti Jr., as empresas podem sofrer penalizações financeiras por não atenderem as normas de saúde e segurança no trabalho? Sem dúvida, não apenas na esfera administrativa mediante as fiscalizações do Ministério do Trabalho, mas nas ações trabalhistas a que, porventura, possam ocorrer quando dá rescisão de contrato de trabalho de seus trabalhadores. Olá, bem-vindo a São Paulo. Vamos à agenda de eventos da semana? No Transamérica Expo Center, 19 a 21, Feira Macef Brasil. No WTC Convention Center, 20 a 21, Feira de Joias FA. No Sheraton WTC Hotel, no dia 21, Conferência E-Mail Marketing Brasil. No Hospital Albert Einstein, 21 e 22, Simpósio de Bioterismo. No Expo Center Norte, 18 a 20, Tecobi Expo. E a Farmanager. No Palácio das Convenções do Anhembi, 20 e 22, Ecnofarma. Na Arena Anhembi, no dia 23, Pop Music Festival. No Tívoli Mofahed, no dia 19, E-Commerce Expo. No Golden Tulip Paulista, 19 e 20, Conferência Anual do Departamento Jurídico. No Centro de Eventos São Luís, 20 a 22, Salão São Paulo de Turismo. No Fecomércio, 20 a 23, Congresso Ganepão e Iquino. No Centro de Convenções Rebouças, 20 a 23, Congresso de Medicina Legal e Perícias. No Hospital Sírio-Libanês, 20 a 23, Simpósio de Medicina Intensiva. No Centro de Convenções Frecaneca, 24 a 27, Encontro da Moda. Na ECA USP, 18 a 20, Conferência RTD 6. No Shopping Guatemi, onde será o ponto de partida no dia 21, Rali Mil Milhas Históricas. Para saber mais sobre a agenda de eventos de São Paulo, acesse o nosso site, visitesaopaulo.com. Boa semana, bons negócios. Olha, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas na próxima semana tem mais um Feiras e Negócios. E olha, estamos contando os dias para o lançamento do novo site Feiras e Negócios, que será, com toda certeza, o site mais completo do setor de feiras do Brasil e quem sabe do mundo. Olha, enquanto isso, você pode assistir a esta e outras edições no feirasnegocios.com.br. Uma boa semana e até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma